Ae, no papo reto, malandro bom, é malandro que vive a vida, certo parceiro? E a canetada de milhão, deu uma mudada na situação bancária, fui do bode pro jaguar E a faixa que taca na minha cara, vende bêbora e de pada, pede tapa, tô na cara, vai tomar E nor partiu fazer voada, pique o pica das galáxia, mandando muita marcha, fazendo Toda as cavala, vicia na minha pegada, fuma porco, tá molhado, lembro o ralé da quebrada Hoje vivendo a vida lá, nem má, imagina eu tivesse parado no tempo, ficado pra trás Reclamando da vida, onde eu estaria, eu fui pé na porta, e hoje tá tendo pra gastar Pra quem já viveu no tormento, hoje é de dois escapamentos, deixa o vento na conceita É só lalá, e ela pede que maceta, eu jogo dentro, quer comigo ter dele, se deixar o tempo inteiro quer me dar, no linguajá deu pra notar que sentimento, pra bandida é dinheiro e relacionamento, nóis põe pra andar E ela fraga, meu jeito bandido de maloca na quebrada, vendo o pigmento da tatu fica molhada Cara de marrento sabe que nóis com venta e ela puxa minhas prata E ela fraga, meu jeito bandido de maloca na quebrada, vendo o pigmento da tatu fica molhada Cara de marrento sabe que nóis com venta e ela puxa minhas prata Radiadores do gueto, onde o preto, por preconceito, tá sofrendo a discriminação Mas sem falha na quebra o negro, no corre segue o jeito, bandoleiro, meigo de patrão De chorar é amor mesmo não, doutor nas linhas de dicas Moleque, ela trouxe as tatuas é black, se as briguetes é meca Chave de Juliet e eu fui partir o peão Na garagem E as nave grita, na avenida terroriza a fita E as mina pousada nos criados que te caro do barro diamante Brilhando e os malditos ofiscantes Querendo o espaço no Mustang, como o pisante Roubou sua alma, voza e massa nas coisas boas e nunca para Quanto mais grana brota, ainda é danada Quanto mais grana brota, ainda é danada E ela estraga, meu jeito bandido de maloca na quebrada Vendo o pigmento das tatu, fica molhada Cara de maeta, sabe que nós quer que o vento E ela puxando minhas pratas E ela estraga, meu jeito bandido de maloca na quebrada Vendo o pigmento das tatu, fica molhada Cara de maeta, sabe que nós quer que o vento E ela puxando minhas pratas Diretamente, restante la fac Restante la fac Dance, right is the beach Só existe um Dance, right is the beach 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 Dance, right is the beach